E aí galera, beleza? Hoje chegou o final aí da promoção Best Tricks de rua Entre as manovas que a galera mandou pra gente A gente selecionou três manovas Sendo essas aí, dá uma checada Então galera, aí dessas três manobras A gente selecionou a manobra do Wilson Souza Que foi um kickflip nos slides na base Então, o Wilson Soca lá aí na loja Buscar o seu prêmio E é isso aí, valeu a toda a galera aí que participou E vai se preparando aí que vai ter o próximo